A gente já estava verificando há algum tempo que muitas casas não têm caixa d'água. Então, nós juntamos com a equipe técnica do CRAS e decidimos lançar esse projeto, que é a minha caixa d'água, onde a gente estará doando 100 caixas d'água de 500 litros para as pessoas carentes do nosso município. E como que vai ser feita essa seleção? As pessoas vão fazer a inscrição no CRAS no dia 10 e 11, no horário de expediente, 7 às 11, 13 às 17. Após a inscrição, vão ser feitas visitas pela equipe técnica para conferir realmente a vulnerabilidade social daquela família e o fato dela não ter mesmo uma caixa d'água. Então, será verificado. Aí, constatando, a gente vai fazer a relação de todas que serão beneficiadas e vamos fazer as entregas. Secretária, por hora é 100 caixas d'água, mas havendo uma necessidade maior, pode surgir outras? Como que vai funcionar isso aí? Então, por enquanto, era o que a gente tinha de recurso financeiro. Já estão compradas as caixas d'água, aí a gente já disponibilizou. Então, se tiver uma demanda maior, a gente vê a disponibilidade orçamentária para poder fazer novas compras. Então, aqueles interessados, a gente pode até mencionar a situação do bairro Boa Esperança, que é um dos nossos bairros que mais sofrem aqui, pode estar procurando o CRAS nas datas. Sim, no dia 10 e 11, nessa quinta e sexta-feira. Porém, tem a documentação que a pessoa tem que levar. O critério essencial é o cadastro único atualizado no nosso município. Hoje, a gente tem muitas famílias que moram, residem aqui em Alto Garças, mas o cadastro único não está atualizado em nosso município. Eles continuam mantendo em outra localização. Então, assim, para nós é primordial o cadastro único atualizado no município, comprovante de endereço, RG e CPF. Então, assim, vamos lá.